A programação contou com a presença do jornalista Roque Reis, especializado no setor. Ele escreve para a revista Brasil Mineral, voltada às cadeias completas da mineração. A revista já atua há mais de 30 anos no país, com uma publicação mensal. Roque Reis trouxe para o setor de mídia televisiva, impressa, falada e escrita, um panorama geral da atividade no Brasil. Hoje, com 8.870 mineradoras, atuando em cinco regiões que apresentam um fortíssimo potencial, com reservas para muitas centenas de anos em diversos minérios. Agregados ferro, bauxita, potássio, fosfato, níquel, cobre, zinco, ouro e terras raras. Dados de 2012 apontam que o país está em primeiro lugar no mundo na produção do nióbio, um mineral utilizado na fabricação de componentes de motores de jatos, subconjuntos de foguetes e projetos especiais da NASA. O Brasil detém 98% das reservas e 91% da produção mundial deste minério. O jornalista Roque Reis lembrou que o setor experimentou, nas últimas décadas, grandes investimentos, visando a sustentabilidade, uma modernização de maneira intensa e constante, especialmente com a automação dos processos, minimizando o trabalho manual com um rígido controle de pessoal, especialmente em minas subterrâneas. Com o aumento da eficiência na recuperação do minério, contribuindo com o menor consumo de energia e minimizando os impactos ambientais. Uma das ações é o controle das barragens de rejeito e a reutilização em larga escala da água do processo industrial. De modo geral, a mineração tem melhorado suas relações com as comunidades vizinhas, com programas de geração de renda, contratação de fornecedores locais e apoio a programas educacionais. Além dos benefícios e do crescimento do setor, o jornalista apontou para um dos gargalos da mineração. Um deles é o atraso na votação do novo Código de Mineração do Brasil, o que tem retraído a injeção de novos investimentos internacionais no setor, que enfrenta uma das mais duras crises das últimas três décadas. O setor mineral, não só brasileiro, mas o setor mineral mundial, está vivendo um momento de depressão. Isso passa. Existe historicamente uma evolução e um declínio, uma depressão, e isso, entre uma depressão e uma nova depressão, demora sete anos, mais ou menos. Isso é histórico no setor mineral mundial. Nós estamos agora, o setor mineral mundial está vivendo uma depressão, mas daqui a pouco vai estar vivendo o vértice dessa curva, dessa senoide. Nós estamos passando por isso. Além disso, além dessa característica mundial, existe no Brasil um Código de Mineração, um novo Código de Mineração, que está sendo discutido para ser votado em Brasília, e esse código traz algumas características muito diferentes do código vigente. Enquanto esse novo código não for votado, vai haver uma posição de reticência dos investimentos. Retração, né? Eu não diria, retração está havendo, mas reticência é a palavra mais cabível aqui, porque o investidor vai esperar o que está acontecendo, se o código vai ser aprovado ou não. Porque à medida em que esse código é aprovado ou é rejeitado, aí destrava todo o volume de investimentos que está sendo previsto para o Brasil. Nós estamos perdendo, nos últimos anos, um volume muito grande de investimentos. A gente está perdendo investimentos para a Colômbia, para o Peru, para a Chile, até para a Argentina, que enfrenta uma situação econômica desesperadora, né? Mas nós estamos perdendo investimentos para lá. Por conta de quê? Por conta dessa indefinição. Enquanto não houver uma definição sobre o novo código, o nosso setor mineral vai ficar patinando. Outro momento especial do encontro com a imprensa foi a participação do escritor e publicitário Chico Bastos, que lançou recentemente o livro da descoberta do ouro, a história do Brasil brasileiro. A publicação resgata o ciclo do ouro por meio de uma abordagem inovadora, que remonta às técnicas de mineração do período do Império Romano, utilizadas em nosso país. Com 60 anos de idade, Chico Bastos fez uma pesquisa por mais de duas décadas sobre a história do minério mais cobiçado do planeta. A história daquilo que criou o Brasil brasileiro. O Brasil se criou atrás dessas duas palavrinhas. Ouro. Ouro. Isso é que expandiu as fronteiras territoriais do Brasil e trouxe um país, já no século XVIII, que nós temos hoje. O Brasil que nós temos hoje estava pronto no século XVIII em função do ouro. E o ouro não criou só a riqueza e a extensão territorial do Brasil, não. Ele criou uma cultura no interior do país. As primeiras cidades do interior do Brasil foram as cidades de Minas, onde nasceu o ouro. Por isso nós somos mineiros. O mineiro é aquele que explora as minas. Eu sou de um estado que chama Minas Gerais. São tantas coisas. E isso vem refletir aqui no Mato Grosso, em Vila Bela da Santíssima Trindade, que é o extremo oeste do Brasil que o ouro desenhou no século XVIII. O publicitário ainda relata em seu livro a história de Vila Bela da Santíssima Trindade e o pioneirismo dos ilustres fundadores de nossa cidade, os astrônomos Antônio Pires da Silva Pontes e Francisco José de Lacerda. O Brasil deve isso ao Ponte e ao Lacerda, reconhecer a importância que eles tiveram no século XVIII na definição dos limites do país, que na época era uma colônia de Portugal e que foi reconhecido no Acordo de Madri de 1750 e depois no Acordo de Santo e Delfonso de 1777, que definiu o contorno do Brasil já naquela época. E Pontes e Lacerda são dois brasileiros cartógrafos da melhor qualidade a serviço da coroa portuguesa que delimitaram essas fronteiras. No final do encontro, o gerente administrativo da Iamana na região, José Ângelo, destacou o interesse e o respeito da empresa pelo segmento de comunicação do município ao repassar as informações do setor à nossa comunidade. Hoje é um momento importante para nós, quando a gente reúne formadores de opinião como vocês e traz esse tema, põe luz nesse tema, mineração, a gente está falando dos maiores negócios hoje de exportação no Brasil, é um negócio que desenvolve esse país, é um negócio que traz divisas para o país, é um negócio que desenvolve cidades, desenvolve economias. E nós somos parte disso, o José Lacerda está inserido nesse contexto. O que faltava era dar tanta luz sobre isso em cidades como a nossa. A gente já tem feito isso, está reforçando nesse encontro, acho que vocês entenderam a mensagem. E fica aí, está lançada os parâmetros para as discussões sobre mineração. É algo muito mais amplo do que simplesmente esse projeto que está aqui, é algo maior. Eu acho que traz desenvolvimento, é responsável por parte substancial desse desenvolvimento e que todos vocês agora, melhor informados, sabendo mais do que se trata, podem levar para a população, para o espectador, podem levar mais informação, informação inclusive com bases técnicas, como foi colocado aqui. Então, vamos lá, vamos lá.